Que a novinha mandou mensagem com resumo do abate Mas eu não quero ela, eu tô suave de cadela Eu tô pegando as neném, aquelas que senta bem Aquelas profissional na arte do vai e vem No bailão ela colou pra me procurar Mas ela não vai achar que eu já tô em outro lugar Domingo nós anda bem, de GS ou mil e cem Rola o cabo, grita alto, porque eu sei que elas vem Lembra daquelas neném, daquelas que senta bem Elas paga de bandida e com os vilão vira refém Lembra daquelas neném, daquelas que senta bem Elas paga de bandida e com os vilão vira refém Que a novinha mandou mensagem com resumo do abate Mas eu não quero ela, eu tô suave de cadela Eu tô pegando as neném, aquelas que senta bem Aquelas profissional na arte do vai e vem No bailão ela colou pra me procurar Mas ela não vai achar que eu já tô em outro lugar Domingo nós anda bem, de GS ou mil e cem Rola o cabo, grita alto, porque eu sei que elas vem Lembra daquelas neném, daquelas que senta bem Elas paga de bandida e com os vilão vira refém Lembra daquelas neném, daquelas que senta bem Elas paga de bandida e com os vilão vira refém E aí Amém.